Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Vamos, vamos, vamos Quatro décimo nono, anembrossário da Jura Amor Angola, nada vergonha. Vamos fazer mais como Angola. Angola, nada vergonha. Angola, nada vergonha. Nada vergonha, pois não o resto, ele é demônio. Angola, nada vergonha. Nada vergonha, pois não o resto, ele é demônio. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.